Música Você sabia que existe uma lei que torna obrigatória a separação total de bens para casamentos após os 70 anos? Antes a idade estabelecida era de 60 anos, mas a regra foi alterada com a intenção de diminuir a discriminação contra idosos que perante um cenário de uniões cada vez mais frequentes e separações cada vez mais comuns decidem se casar. Além disso, a iniciativa combate as relações baseadas apenas no interesse financeiro conhecidas popularmente como golpe do baú. Para o STJ é importante resguardar o patrimônio dessas pessoas. A decisão que embasou o entendimento do tribunal foi tomada pela quarta turma ao decidir que a companheira de um homem de 60 anos no Rio Grande do Sul não tinha direito a metade dos bens deixados por ele, apenas ao que foi adquirido durante a união estável. Música